Bom dia gente, mais um vlog aí né, a gente vamos parar de onde a gente terminou, vamos começar de onde a gente terminou né, a gente tá aqui agora na hora do embarque né, e aí minha tia toda feliz, dá o tchau, dá o tchau, é vamos lá agora, é, muito prático né, muito prático né, muito prático. E aí gente, agora vocês vão ver agora o voo né, que a gente vai mostrar pra vocês e vou mostrar também nesse vlog de hoje a chegada no hotel né, aí quantas horas de viagem, são 3 horas de viagem, 3 horas de viagem, a gente sai do Rio de Janeiro, 7h50 que o avião parte né, e tá previsto chegar lá né, umas 10 horas, a fila já tá imensa, tá babado. Né, e vamos lá. Bom cabelo, cadê o cabelo, mais cabelo, e agora vamos, amém. Gente, ó, são 11 da, 11 da manhã, estamos perto, nem tão 11 nem tão perto né, estamos bem mais perto. O voo atrasou uma hora, mas uma hora, porque aconteceu uma parada num avião, aí o voo atrasou uma hora, eu creio que a gente tá bem pertinho já. Papá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos, né, estamos no aeroporto de Natal, e agora vamos lá pra encontrar o meu tio, né, olha que beleza. Que lindo, gente. Muito bonito, né. Gente, agora a guerra maior é a guerra das malas né, que é pra saber qual é a minha mala, gente. Tem muita mala, e o pessoal ainda tá descarregando um monte ali ainda ó. Ela tá descarregando um monte. E vamos ver né, uma hora parece a minha. Meu Deus. As minhas né, que é um monte. Vem. Tá tudo arriscadinho ó. Tá até uma peninha né. Mas ela vem tão bonitinha. Ela vem toda arriscadinha. E nada, nem sinal de vida dela. Coitada. Tia Rosa ansiosa pela mala dela ó. É babado viu. Chegou as malas, e minhas malas são essas douradas aqui. Gente, vou dar uma dica pra vocês ó. Quando vocês forem comprar mala, vocês pintam a mala de vocês. Façam, botam um adesivo, viu. Pessoal aqui, a maioria da galera aqui tem adesivo nas malas, entendeu. Aí vocês botam pra não confundir, porque tem muita mala igual, entendeu. Eu vi muita mala igual, muita mala igual mesmo. Aí você se perde, entendeu. E a ideia é você, é, a ideia é você, como é que fala. Botar um adesivo, alguma coisa, pra não confundir. Entendeu. Vambora. Gente, olha o céu como tá bonito. Tá lindo ó. Esse aqui é o aeroporto. Muito, muito, muito carro. Aham. Ó. O sol tá rachando, viu. Tá rachando. Babado. Vamos que vamos. A gente, ó. A gente tá aqui. Vamos atravessar a ponte misericórdia. Qual o nome da ponte aí? Newton Navarro. Milton Oval? Newton, Newton Navarro. Ó, macho. Vai filmando, macho. Ó, macho. Vai filmando. Olha a cidade aí. Uma parte da cidade aí. Tá vendo? Olha aí. É a ponte do Milton. Olha a ponte do Milton aí, gente, ó. É Newton, macho. Ah, Newton. Newton Navarro. Olha o tio Newton aí, ó. Ó, isso aqui colocaram porque o pessoal tá roubando pra se suicidar. Quer pular, quer pular. Não, é, tá amarrado no nome de Jesus. É, os depressivos. Creme, Deus Pai Todo-Poderoso. Ó o mar aí do outro lado, ó. Ó o mar, gente. Ó o mar. Ó o mar. Ó o mar. Tá vendo aquele prédio bem alto lá, ó. É lá onde eu vou ficar. Aquele prédio lá, a metade dele é de Ronaldinho, de Ronaldo Fenômeno. Amém, viu. Graças a Deus. Aquele prédio mais alto que tem lá. Eu tenho três ali. Tudo é ação. Isso eu não consigo. Tudo é ação, tudo é ação, é ação. Aí, metade da cidade já tá vendo. O outro lado é o mar. Ó o rio aí. Ó o mar, é o rio, é o mar. Esse é o começo. É, ó aí, ó. Isso aí é o começo da cidade só. Graças a Deus. Ó o mar ali, gente, ó. O mar tá forte. Meu Deus do céu. Tem um papagaio ali que eu já fui multado aqui. Lembra, Ros? Quando a gente vinha lá do Carrefour? É, é pra ver, viu. Eu fui multado aqui. Nunca mais. Olha que lindo, gente. O mar. Ali é o rio. Ali é o mar. Daqui a dez minutos eu tô em Ponta Negra. Lá no Morro do Careca. Morro? Igual a Rocinha? O que é isso, rapaz? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o apartamento temporário que a gente vai ficar. Tem essa mesa aqui pra fazer a live, tá vendo? Os quartos ali atrás, ó. Aqui é a toalha. Tem a cozinha. Vou mostrar assim pra vocês verem, né? Esse aqui não é um apartamento de luxo, não. Você vê o apartamento temporário que a gente vai ficar porque teve um problema e tal. Aí a gente vai ficar nesse. Ó a caminha. Ó, dois sofazinhos. Tem a varandinha. E também tem um povo passando ali do outro lado. Aqui a televisão que provavelmente eu não vou usar porque a televisão é a televisão mesmo, né? De... Como é que fala? Ah, escrevam aí, gente. Que não é smart. Aqui é o banheiro. Né? Já tomei meu banhezinho já, graça a Deus. E aqui meu quarto. Aqui o quarto. Tem ar-condicionado. Tá vendo? Ó. E tem umas normas ali do lado, ó. As normas a seguir porque é babado, viu? Então se prepara. Se prepara porque vai ter que seguir. Ó. Com a avô não colocar objeto... Não colocar mal e objeto pesado aqui, claro, né? Mas sempre vai ter uma anta que vai fazer, né? Vai estragar tudo que não é da pessoa. E é isso aí, gente. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do AP. Ó. Ficou legal, né? Muito bom. Então é isso, né? Terminei o vídeo agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu vou fazer mais vídeo pra vocês. Vai ter muito conteúdo aí. Pretendo fazer muito vídeo. Vocês sabem quando eu viajo. Viajo mesmo. E pra você que vai ficar sem vídeo aí. Daqui pra amanhã. Que eu sei como é que é. Uma pesquisada aí do meu canal, ó. Pai Rafael Ciglano. Porto Alegre. Tem muito vídeo da viagem que eu fiz pra Rio Grande do Sul. Muito mesmo. E tem uma live específica do seu sete labaredes na live. Ficou muito boa também. Ó. Um beijo pra vocês. Fiquem na paz. Tudo de bom. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.